Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha da nossa disciplina de fisiologia do exercício que oferecido pelo Centro Universitário Grupo Favene. Hoje é a nossa segunda aulinha dessa disciplina de fisiologia do exercício. Eu sou, como vocês já sabem, eu sou o professor Renato. E hoje, nesse nosso segundo encontro, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos conceitos básicos que a gente utiliza em fisiologia do exercício. Um pouquinho as diferenças entre a homeostasia, o estado saudável, o estado estável. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre esses conceitos básicos da fisiologia do exercício. A gente vai começar a entender quais são as principais rotas de metabolismo que são ativadas quando a gente realiza algum tipo de exercício e quais os tipos de exercícios que, quando a gente realiza, quais esses tipos de exercícios estão envolvidos com a ativação de quais dessas rotas metabólicas. Então, hoje, a gente vai começar a falar porque é extremamente importante para o profissional da fisioterapia, para o fisioterapeuta, para que ele possa desenvolver possíveis intervenções terapêuticas. É extremamente importante que ele comece a compreender, que ele tenha essa compreensão com esses principais, com a compreensão dos principais efeitos do exercício físico no organismo. Então, para começar a desenvolver essas intervenções terapêuticas, ele precisa saber qual tipo de exercício é mais específico para que você tenha ativação de algumas vias metabólicas e que, através de qual tipo de exercício ele pode usar em uma intervenção terapêutica, para que ele possa fazer com que o nosso organismo não perca a homeostasia. Então, a gente sabe que o corpo humano está constantemente em atividade, independente se o corpo indivíduo está em repouso, ou, por exemplo, se ele estiver em repouso, mesmo em repouso ele está constantemente em atividade, porque a gente não para de respirar quando a gente está em repouso, nosso coração não para de bater, nossas células não param de realizar suas funções quando a gente está em repouso. Então, mesmo que a gente estiver em repouso, sendo, fazendo um tipo de atividade física, nosso corpo, o corpo humano, está constantemente em atividade. Então, ele está constantemente sofrendo ações de fagos. Então, para que o nosso corpo evite possíveis ameaças, o funcionamento correto do nosso organismo, frente a essa influência desses fatores externos, o nosso organismo é capaz de adotar algumas alterações no nosso metabolismo, na nossa homeostasia, a fim de evitar essas possíveis ameaças. Então, o nosso corpo, mesmo sofrendo a ação desses fatores externos, a gente consegue evitar essas ameaças e consegue evitar que o nosso corpo não funcione de uma forma correta através do mecanismo de homeostasia que a gente viu aí na aulinha da semana passada. Então, a gente viu que essa homeostase, nada mais é do que uma capacidade, uma habilidade que o nosso organismo tem, de mesmo sofrendo essas ações, mesmo sofrendo influência desses fatores externos, a gente consegue levar a algumas pequenas alterações no nosso organismo, que a gente chama de adaptações, para que ele continue funcionando de uma forma correta, sem que ele saia e ele perca esse equilíbrio da homeostasia. Então, o exercício físico, por si só, ele já é um fator que vai levar essas alterações na homeostasia, para que a gente leve a essas adaptações. E adaptações não só no metabolismo, nas vias metabólicas, mas também no processo de homeostase geral no nosso corpo, na homeostasia, na homeostase corporal. Então, o objetivo de aprendizagem dessa aula é que ao final dessa aula, vocês sejam capazes de identificar quais são essas adaptações que ocorrem no organismo, quando o indivíduo realiza uma atividade física, ou um exercício. Além disso, vocês já têm, no final dessa aula, de reconhecer quais são as principais rotas metabólicas que vão ser ativadas durante a realização de um exercício físico, e conseguir relacionar os principais tipos de exercícios físicos com essas rotas metabólicas. Quais rotas metabólicas vão estar predominantes, vão estar predominando, e aí, dependendo de qual exercício físico esse indivíduo estiver realizando. Certo? Então, como a gente viu, o nosso organismo, ele necessita continuamente de energia, então, se um indivíduo for realizar uma atividade física, um exercício, ele precisa de energia para que ele possa realizar esse exercício. Principalmente aí, quando a gente fala de células musculares, então, para que ele realize uma atividade física, um exercício, ele precisa de energia, primeiro, para que as células musculares consigam aí fazer as contrações musculares. Então, ele sempre, a nossa célula está aí necessitando continuamente de energia, seja para realizar uma atividade física, seja para se manter em repouso, para manter aí o processo de respiração celular, para manter os batimentos cardíacos, para manter as funções das nossas células, seja aí para desempenhar, então, qualquer uma dessas funções biológicas básicas das nossas células. Então, o corpo, nosso corpo, nosso organismo, quando ele vai fazer qualquer uma dessas funções, celulares, ou uma atividade física, ele vai usar, ele vai conseguir essa energia através de uma molécula que a gente tem no nosso citoplasma, que, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a molécula chamada de ATP, adenosina... ...trifosfato, que é a molécula energética, a sua moeda energética, que o nosso organismo, o nosso corpo utiliza para conseguir energia. Então, quando a gente vai fazer qualquer uma dessas ações, uma atividade física, manter as funções básicas da célula, a gente vai usar essas moléculas de ATP que estão níveis ali dentro da célula. Só que a gente tem uma quantidade um pouco limitada dessas moléculas de ATP dentro da célula. Então, quando a gente utiliza essas moléculas para conseguir energia, para poder realizar essas atividades, nosso organismo vai ativar alguns mecanismos, vai ativar algumas rotas metabólicas para produzir energia, para repor essas moléculas de ATP que foram consumidas. E quando o nosso corpo ativa esses mecanismos para produzir mais energia, isso vai acabar levando, vai acabar proporcionando adaptações no nosso organismo para manter o nosso organismo em homeostasia, para que a gente possa continuar com as funções celulares acontecendo e para que a gente possa continuar conseguindo realizar esses exercícios. Então, essas adaptações que vão acontecer no organismo frente aos exercícios físicos nada mais são do que um conjunto de mudanças que vão envolver tanto modificações no metabolismo quanto modificações, alterações na homeostase corporal. Então, ao iniciar um movimento, ao iniciar uma atividade, um exercício, por exemplo, então, nossos receptores sensoriais nos músculos e nas articulações, por exemplo, como os mecanorreceptores, os próprios setores, eles vão ser ativados, isso vai fazer com que seja gerado um sinal que vai mandar um impulso nervoso, que vai mandar uma informação lá para o nosso encefo, no córtex motor, vai ser processada essa informação lá no nosso encefo e isso vai mandar um impulso, um impulso nervoso lá para o bulbo, onde a gente tem ali os centros do controle no bulbo. Então, vai estimular esses centros do controle, o controle da respiração, o controle cardiovascular, o controle de alguns mecanismos que são controlados pelo bulbo e aí a gente vai ter o início dessas adaptações nos organismos. A primeira alteração que a gente visualiza frente ao exercício é o débito cardíaco. Então, quando a gente está em repouso, como a gente pode ver aqui, o débito cardíaco em repouso ele é cerca de 5,8 litros por minuto. E ele está distribuído, o nosso fluxo sanguíneo, o débito cardíaco, está distribuído entre os nossos principais órgãos. Então, ele vai estar mandando aqui sangue a cada bombinha. A cada vez que o nosso coração contrai, tem ali uma contração na cístula para enviar sangue para os nossos órgãos e tecidos, Então, ele está distribuído 13% para o cérebro, o encéfalo, 4% volta para nutrir a parede do coração, 19% aqui para os rins, 24% para o trato gastrointestinal, 9% para a pele, 10% para os tecidos e 21% está sendo direcionado para os nossos músculos esqueléticos. Quando a gente inicia um movimento, uma atividade física, com o exercício, então, a primeira alteração, a primeira adaptação que a gente vai ver está relacionada com a distribuição desse sangue. Então, o débito cardíaco, num exercício vigoroso ou intenso, ele aumenta consideravelmente de 5,8 litros para 25,6 litros por minuto. Então, ele vai ser todo redirecionado, então, 88% desse débito cardíaco vai ser direcionado para os músculos esqueléticos, por quê? Porque a gente precisa de nutrientes chegando lá para o músculo para que a gente possa, através das rotas metabólicas que a gente vai falar daqui a pouco, produzir mais energia para que os músculos tenham ali o ATP disponível para continuar. Para continuar podendo fazer a sua função da célula esquelética, que é a contração muscular. Outra adaptação, por exemplo, que ocorre no organismo ao a gente executar um exercício físico, por exemplo, está relacionado aí no sangue. Então, por exemplo, concentração de hormônios. Então, quando a gente inicia um dos... Quando a gente inicia um exercício físico, a gente vai ter receptores sendo estimulados, sendo enviado essa informação até o encepe, que vai mandar uma informação ali para o rumo, que vai fazer com que tenha ali o controle dos níveis hormonais. Então, no sangue, a gente vai ter alteração dessa concentração dos hormônios no sangue, porque é indispensável para o organismo obter energia para realizar aí os exercícios físicos. Então, a gente precisa primeiro ter esses hormônios, a concentração desses hormônios sofrendo aí uma alteração, como, por exemplo, glucagon, cortisol e as catecolaminas. As catecolaminas, por exemplo, adrenalina, noradrenalina. Por quê? Porque esses hormônios, eles atuam, então, o glucagon, o cortisol, as catecolaminas, eles primeiro vão atuar mobilizando o glicogênio no fígado, fazendo com que a gente aumente a quebra desse glicogênio no fígado para que a gente envie uma quantidade de glicose. Então, o glicogênio nada mais é do que uma molécula que é formada por várias unidades de glicose, várias glicoses unidas formando aí a molécula do glicogênio. Então, quando a gente realiza um exercício físico, a gente precisa aumentar essa disponibilidade de glicose lá na corrente sanguínea para essa glicose poder chegar principalmente até as células musculares. Então, o glucagon, o cortisol, as catecolaminas vão atuar mobilizando o glicogênio no fígado para que tenha esse processo de quebra do glicogênio para que ele seja convertido em glicose e aí aumente os níveis plasmáticos de glicose lá no sangue. Além disso, o glucagon e o cortisol e as catecolaminas vão diminuir a secreção de insulina durante o exercício. Por quê? Qual que é a função da insulina? A insulina é responsável por pegar essa glicose que está na circulação sanguínea e fazer com que ela seja levada até lá na célula para que ela seja transformada em glicogênio. Então, o intuito durante fazer um exercício é aumentar o nível plasmático de glicose e não diminuir. Então, a gente tem que ter uma diminuição dessa secreção da insulina para que diminua a ação da insulina sobre o glicogênio favorecendo a baixa captação dessa glicose pelas demais células e favorecendo que essa glicose seja direcionada lá para os músculos esqueléticos para ter uma quantidade de glicose a mais ali para ser utilizado nas rotas metabólicas para a produção de ATP. Além disso, o cortisol, as catecolaminas e o hormônio do crescimento eles atuam também na conversão dos triglicerídeos, dos trigliceróides. Então, ele vai atuar fazendo com que os triglicerídeos sejam quebrados, sejam transformados em glicerol e ácidos graxos. Porque além da glicose, nossas células musculares, eles têm a capacidade de pegar outros substratos para produzir ATP além da glicose. Então, ele pode usar os ácidos graxos que são lipídios para, a partir desses ácidos graxos, metabolizar esses ácidos graxos para a produção de ATP. E pode utilizar, por exemplo, a molécula de glicerol também é um processo que a gente chama de neoglicogênese para transformar esse glicerol em uma molécula de glicose para que essa molécula de glicose seja utilizada em algumas células para a produção de ATP. Além disso, a gente tem o sistema respiratório, eles também são retroalimentados por essa informação que se instruiasse. Então, frente ao exercício físico, essa informação também chega lá no buco e vai fazer com que os centros que controlam o sistema respiratório e localizam os centros de controle no buco façam com que aumente a frequência e a amplitude da respiração para obter uma quantidade de oxigênio, uma disponibilidade de oxigênio maior para chegar a uma quantidade de oxigênio maior para os nossos órgãos, principalmente para os músculos esqueléticos. vai levar uma hiperventilação, processo chamado de hiperpineia do exercício. Então, aumento, vai levar a um aumento no consumo de oxigênio para suprir as necessidades do oxigênio para que ocorra uma das principais rotas metabólicas para a produção de ATP que é o metabolismo aeróbico. Então, a via aeróbica para a produção de ATP que é a via em que a gente vai ter a produção de uma quantidade maior de moléculas de ATP através dessa via. Quando a gente compara com as outras vias, essa via é uma das vias que produz uma quantidade de ATP um pouco maior que as outras. E ao cessar o exercício depois, de realizar esse exercício, o oxigênio ainda está relacionado às necessidades, como, por exemplo, para ter a metabolização do lactato que foi gerado pela via por uma das vias metabólicas para restaurar a concentração do fosfato de creatina ou da creatina fosfato que é uma molécula importante também para uma das rotas metabólicas para a produção de ATP e também para restaurar a concentração de ATP da adenosina trifosfato para restabelecer a ligação também entre a mioglobina e o oxigênio então é importante ainda que mesmo após o exercício a gente tenha o controle a alteração do sistema respiratório para que essas ações aconteçam. Com relação ao sistema cardiovascular também necessita de algumas alterações de adaptações como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca porque a gente precisa aumentar o débito cardíaco a gente precisa levar mais sangue até as células dos músculos esqueléticos então isso também é importante com que essa informação seja processada lá no município para aumentar a frequência cardíaca assim como o aumento da pressão sanguínea para que os músculos consigam recrutar um aporte sanguíneo maior durante a realização desse exercício e outra adaptação ocorre com relação à temperatura corporal a temperatura corporal também é influenciada porque parte da energia que vai ocorrer durante a produção desse ATP quando a gente quebra uma molécula de ATP parte dessa energia é utilizada para realizar ali contração muscular por exemplo mas uma parte uma grande parte dessa energia que é produzida durante o exercício físico ela é liberada só é a forma de calor e o nosso organismo pega essa energia na forma de calor para fazer o controle da nossa temperatura corporal então quando a gente pratica uma atividade física então a gente vai ter um aumento na produção de energia durante o exercício fica um aumento na produção de moléculas dessa energia vai ser utilizada para o controle da temperatura isso acaba resultando num pequeno aumento da temperatura corporal então dois mecanismos precisam ser ativados durante a realização do exercício que são mecanismos termorregulatórios para evitar que a gente não hiperaqueça não tenha um aumento muito grande da temperatura corporal o primeiro desses mecanismos é a sudorese então a gente consegue controlar a temperatura corporal ou pela eliminação de líquidos através da evaporação da produção de suor só que quando a gente evapora a gente elimina esses líquidos na forma de suor a gente pode acabar levando a uma desidratação então durante a realização do exercício a gente também tem alguns mecanismos que vão ser acionados por exemplo para diminuir a produção de urina para a gente não eliminar líquido na forma de urina para evitar problemas de desidratação então a gente já está perdendo líquido pelo suor e não é interessante para o nosso organismo perder líquido por outras formas como produção de urina pinácula e além disso também aumenta a sensação de sede para o indivíduo se hidratar beber água durante a realização do exercício para evitar o processo de desidratação além da sudorese a gente também tem aí o outro mecanismo termorregulatório que é o aumento do fluxo sanguíneo e ele está relacionado com a diminuição da resistência periférica e o desvio do fluxo sanguíneo dos músculos então é um mecanismo termorregulatório também para evitar que a gente superaqueça então toda vez que a gente vai realizar esse exercício físico a gente vai consumir a molécula de ATP que está disponível ali na célula a gente precisa repor então para que o nosso organismo realize suas funções é necessário que a gente esteja continuamente produzindo energia essa energia é uma energia numa forma química ou seja essa energia para a realização dessas funções para a realização do exercício físico ela é obtida através da quebra da molécula de ATP então a gente precisa quebrar um dos grupos fosfatos dessa molécula de ATP vai ser removido da molécula quando a gente tem a quebra entre um grupo fosfato e outro para remover um dos grupos fosfatos da molécula de ATP é liberada essa energia essa energia é uma parte que vai se utilizar essas funções e a outra parte vai ser liberada na forma de calor e aí então o nosso organismo utiliza essa energia através dessa molécula que é nossa moeda energética nos seres vivos que é a molécula do ATP então é necessário que a gente precise para qualquer função para um processo químico uma reação química um processo mecânico uma contração muscular um processo elétrico uma propagação de um impulso nervoso a gente precisa de energia que vai ser obtida através da molécula de ATP então uma molécula de ATP é uma molécula que é composta por três partes que é uma porção adenina uma porção de uma só então a ribose e a adenina é a que a gente chama de adenosina e também três grupos fosfatos a gente tem três grupos fosfatos ligado a uma adenosina quando a gente tem a quebra dessa ligação entre um terceiro grupo fosfato e o segundo grupo fosfato dessa molécula a gente libera essa energia normalmente em torno de sete mil e trezentas calorias de energia é liberado uma parte então dessa energia vai ser utilizada para a realização das funções e a outra parte vai ser liberada na forma de calor aqui mostrando então a molécula de ATP é uma ribose ligada a uma adenina então aqui a ribose e a adenina é uma adenosina trifosfato ligado a três grupos de fosfato e então quando a gente inicia esse exercício físico como eu falei a gente vai obter essa energia da quebra da molécula do ATP que já está já é existente já está presente lá na fibra muscular já está presente dentro da célula muscular só que a gente tem pouco ATP disponível ali nas fibras musculares então se a gente não produzisse mais ATP essa quantidade de ATP que a gente tem disponível nas células daria para sustentar um exercício físico que duraria de um a dois segundos de contração muscular e depois a gente não conseguiria mais fazer essa contração muscular é que quando a gente consome esse pouco ATP que já está disponível ali a gente aciona a gente ativa as rotas rotas metabólicas para produzir mais moléculas de ATP para repor essas moléculas de ATP que foram consumidas e para manter constante sempre o número de moléculas de ATP disponível ali na célula para que a gente possa continuar realizando ali qualquer atividade física qualquer exercício físico a gente tem três vias metabólicas que podem ser acionadas ativadas para que a gente produza essas moléculas de ATP para reposição que é essas três vias é a via anaeróbica lática a via anaeróbica a via anaeróbica alática a via anaeróbica lática e a via aeróbica tá então o que que diferencia uma dessas vias aqui em relação às outras a gente tem aí né a velocidade com que elas vão ocorrer é um dos fatores que vão diferenciar essas três rotas metabólicas outro fator que diferencia né entre essas três rotas é a necessidade ou não de oxigênio aí participando da reação e se ela produz ou não tem a produção ou não de lactato tá então uma via ela é anaeróbica quando ela acontece sem a participação do oxigênio na reação então por isso anaeróbica sem a participação do oxigênio e ela é uma via aeróbica quando a gente tem a participação do oxigênio na reação e essa via ela é a lática ou lática se ela produz ou não o lactato então a lática quando não tem a produção do lactato lática quando tem a produção desse lactato aí como produto final da via dessa via metabólica dessa rota metabólica certo então a primeira via que ela vai ser acionada quando a gente faz um exercício físico para dar continuidade é o exercício físico é a via anaeróbica a lática que é uma via que ela é dependente dessa molécula de fosfato de creatina ou de creatina fosfato que a gente tem essas moléculas presentes ali na fibra muscular só que a gente também tem ela numa quantidade limitada então é uma via rápida de produção de ATP através da utilização dessa molécula de fosfato de creatina então se o exercício que a gente for realizar se ele for um exercício que ele tem uma duração um pouquinho maior se ele tiver necessidade de ser um pouquinho mais longo aí a gente precisa ativar ou guias além dessa primeira via que é a via anaeróbica a lática então a gente precisa acessar uma das outras duas aí dependendo da duração desse exercício e dependendo da disponibilidade de oxigênio então se não tem disponibilidade do oxigênio vai ser ativada a via anaeróbica a lática se tiver disponibilidade vai ser ativada a via aeróbica que é também conhecida como fosforilação oxidativa essas duas tanto a via anaeróbica a lática quanto a via aeróbica elas utilizam como substrato para obter energia para produzir o ATP principalmente a glicose ela pode ser proveniente da alimentação pode ser proveniente da ingestão de glicose livre ou dessa glicose na forma de amido que é um carboidrato mais complexo que está presente nas plantas nos legumes o amido então que nada mais é também como uma molécula onde a gente tem aí várias moléculas de glicose unida então lembra que eu falei para vocês que o glicogênio ele é a nossa ele é a forma em que a gente armazena a glicose nos seres humanos não só nos seres humanos mas nos animais em gerais então a gente armazena a glicose na forma de glicogênio as plantas os vegetais vão armazenar a glicose na forma de amido então é o correspondente nas plantas o amido é o correspondente do glicogênio nos animais então tem disso essas rotas metabólicas também vão ser acionadas dependendo das fibras musculares que existem na musculatura esquelética então a gente tem ali fibras musculares com características diferenciadas a gente tem dois tipos de fibras o tipo 1 e o tipo 2 aqui o tipo 1 são denominadas fibras lentas oxidativas ou seja são fibras que tem altamente vascularizadas são altamente ricas em bitocôndrias e mioglobinas então são fibras que quando ela vai ter ali quando a gente faz o exercício elas vão acionar principalmente a rota metabólica para produzir o ATP é pela oxidação aeróbica já as fibras tipo 2 são aquelas conhecidas como fibras rápidas elas tem poucas mitocôndrias pouca mioglobina então pouca enzima de metabolismo aeróbico e resistência a fadiga então quando ela é acionada essa fibra do tipo 2 ela vai ativar principalmente a rota metabólica da glicólise a rota anaeróbica sem a presença do oxigênio então vai utilizar tanto a glicose como o glicogênio como o substrato para produzir ATP sem a participação do oxigênio mas a gente consegue também dependendo do tipo de exercício do treino que esses indivíduos realizam a gente consegue ter uma distribuição desses tipos de fibras de uma forma variada e a gente consegue também ter a transformação de um tipo de fibra em outro então o exercício físico é um importante estímulo para que a gente também tenha a transformação dessas fibras musculares então a gente pode converter um tipo de fibra em outro tipo de fibra por exemplo há tão maratonistas que correm longas distâncias correm aí 10 km 20 km correm maratonas 42 km então eles vão pelo treino deles serem o predomínio de treinos de exercícios muito longos eles vão eles têm essa transformação de uma fibra para outra fazendo com que vai ter uma predominância de fibras lentas do tipo 1 ali compondo os seus músculos já indivíduos que têm treinos por exemplo corredores de curta distância ou pessoas que fazem exercícios de curta duração eles vão ter uma quantidade maior de fibras rápidas do tipo 2 então eles vão transformar as suas fibras de tipo 1 para tipo 2 vai ter um predomínio de fibras do tipo 2 então as 3 rotas como a gente falou a gente tem a primeira rota é a produção anaeróbica de ATP essa essa via metabólica que é a via anaeróbica alática ela também é conhecida como sistema ATP-CP por quê? porque ela vai utilizar como substrato para a produção da molécula de ATP a molécula de creatino fosfato ou de fosfato creatino então é a forma mais rápida a via mais rápida que a gente tem para a produção de ATP só que o que ela faz? ela vai pegar essa creatino fosfato que está disponível lá nas células musculares então a gente tem a participação da creatino quinase que é essa enzima que quebra a creatino fosfato em creatina e fosfato livre e esse fosfato livre ele vai utilizar para fazer a fosforilação de uma molécula de ADP transformando ele em uma molécula de ATP então o indivíduo que vai realizar um exercício então ao realizar esse exercício ele consome aquela molécula de ATP que estava disponível ali dentro da célula para repor esse ATP que foi consumido para disponibilizar energia para que tenha contração muscular então ele ativa essa via anaeróbica alática para fazer uma síntese rápida de nova molécula de ATP para repor aquela molécula que ele perdeu que ele utilizou então ele quebra essa creatina e o fosfato vai pegar esse fosfato da molécula de creatina e utilizar ele para fosforilar aquela molécula de ATP para transformar e sintetizar uma nova molécula de ATP então é isso que acontece então são exercícios por exemplo em que o indivíduo faz exercício de alta intensidade e curta duração então ele vai acionar essa via que é uma via anaeróbica alática ou também conhecida como sistema TPCP então vai quebrar essa creatina e o fosfato pega o fosfato livre lá mas a energia vai fosforilar uma molécula de ATP e ressintetizou ali uma molécula de ATP que vai estar disponível para fazer uma nova contração muscular então é uma via rápida de síntese só que é uma via limitada porque a gente tem uma quantidade limitada de creatino fosfato também ali dentro da célula então é uma via anaeróbica porque não tem a participação do oxigênio na reação e ela é uma via alática porque não forma o produto final aqui o lactato então ela utiliza o fosfato de creatina creatina fosfato para realizar como a gente tem uma quantidade pequena disponível ali dentro das nossas células essa via ela consegue sustentar apenas ali 15 segundos de exercício mas que isso acabou ali a quantidade de creatina fosfato que a gente tinha disponível então aí ele vai precisar acionar ou se for um exercício que for maior que 15 segundos ele precisa acionar ou outra via para a via da creatina fosfato essa via ATP-CP só vai servir ali para sintetizar ATP por 15 segundos então em síntese a gente vai ter essa via produzindo uma molécula de ATP por molécula de creatina fosfato então cada molécula de creatina fosfato vai dar origem a uma molécula de ATP de forma anaeróbica de lactato já a via anaeróbica lática também conhecida como micólise ela pode partir dessa produção utilizando uma molécula de glicose ou uma molécula de glicogênio para fazer a conversão se ela partir de uma molécula de glicogênio a gente vai ter primeiro processo chamado de glicogenólise para quebrar o glicogênio em glicose e a glicose depois ser convertida ser utilizada para gerar ali o ATP essa glicólise ela é uma série de reações a gente tem 10 reações acontecendo para que ela parta de uma molécula de glicose formando duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato então ao final dessas 10 reações a gente precisa de 2 ATPs para dar o start para ter a quebra inicial dessa glicose então a gente precisa consumir 2 ATP e depois a gente produz 4 ATP mas com o salto a gente vai ter 2 ATPs produzidos por molécula de glicose que foi utilizada depois a gente entra mais em detalhes aqui nas próximas aulas como essas reações acontecem nessa rota certo? então ela também é capaz de produzir ATP produz uma quantidade de ATP um pouquinho maior até do que a primeira via que a gente comentou a via anaeróbica alática a via anaeróbica alática ela produz até um pouquinho mais então 2 ATPs por molécula de glicose só que a gente vai ter também durante esse processo a liberação de alguns prótons H+, que vão ser piruvato vai estar aqui presente no citoplasma da célula não tem oxigênio para participar dessa reação o que vai acontecer esse piruvato reage com o NADH formando lactato então por isso essa via é conhecida como via anaeróbica lática ela produz o ácido lático lático ele se acumula ali na célula levando um pouco uma acidez para o meio então isso pode levar ali a fadiga muscular certo além disso então a gente tem esse processo glicolítico se ele partir de uma molécula de glicose ao final a gente vai ter um saldo de duas moléculas de ATP sendo produzido mais o ácido lático que foi produzido e se partir de uma molécula de glicogênio a gente vai ter no final também o ácido lático mais três moléculas de ATP certo então a gente tem essa limitação da glicose anaeróbica que ele vai causar um acúmulo de ácido lático nos músculos e nos líquidos corporais que pode levar a fadiga muscular certo lembrando que a gente tem aqui exercícios de aula então para acionar essa via anaeróbica lática então por exemplo ali né corridas de 200 a 400 metros então de 2 a 4 minutos vai estar acionando aí essa via metabólica tá lembrando que ácido lático e lactato são substâncias diferentes então a gente produz o lático mas ele vai se dissociar rapidamente formando o lactato lactato é o sal né que é produzido aí né a partir de qualquer aí sal né de ácido lático certo então em síntese na anaeróbica lática a gente a gente ao final molécula de glicose né ou trigogênio e a nossa última via é a via aeróbica né que é a fosforilação oxidativa então é a via que a gente produz uma energia uma quantidade de ATP maior então rende muito mais ATP do que as outras vias que a gente comentou até agora tá então ele se diferencia né em relação às outras pela produção de uma quantidade um pouco maior de ATP ele pode utilizar né glicose pode utilizar glicogênio ácidos graxos aminoácidos como substrato pra produzir aí né o ATP tá só que a diferença é que como a gente tem o oxigênio participando então quando formou o piruvato né lá naquelas 10 reações na glicólise inicial como na via anaeróbica então como a gente tem oxigênio o que que vai acontecer né aquele piruvato em vez de reagir com o NADH e formar o ácido lático que vai se dissociar formando o lactato a gente tem aquele piruvato indo pra mitocôndria né porque vai ter oxigênio disponível lá na mitocôndria e ele vai ser convertido o piruvato em acetilcoenzima A esse acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs também conhecido como ciclo do ácido cítrico né onde a gente vai ter aí né a degradação né completa né da molécula de de glicose né sendo liberado de óxido de carbono né esses carbonos vão ser liberados na forma de dióxido de carbono ali da mitocôndria e ao final a gente vai ter então né então o piruvato vai pra mitocôndria convertido em acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs ele se liga né ao oxalacetato formando aqui o citrato vai sofrer uma série de reações onde ele vai liberar né prótons H+, né e dióxido de carbono esses elétrons esses prótons vão ser capturados pelos NADH e os FADH que vão participar da cadeia transportadora lá nas cristas da mitocôndria pra produzir uma quantidade de ATP maior então por isso né essa via metabólica de ATP tá então a gente tem aqui ó uma quantidade de 30 32 ATPs sendo produzidos através da via aricose enquanto na via anaeróbica lática ela produz aí apenas duas moléculas de ATP né de salto e na anaeróbica lática pra cada molécula de creatinofosfato produz aí uma molécula de ATP certo a gente tem um rendimento maior na via aeróbica e então como eu falei pra vocês depende muito do tipo de exercício né então se for participar ou for praticar um exercício de intensa duração né que demore muito tempo pra ser realizado uma corrida de 10 quilômetros né ou um exercício que dure muito tempo a principal via que vai ser acionada vai ser a via aeróbica né pra produzir aí os ATPs pra repor ali a energia pra repor constantemente a produção do ATP pra que a célula tenha ATP disponível né pra executar suas funções se for praticar ali uma corrida né de 100 metros uma corrida curta né moderada então a gente vai ter aí principalmente a ativação da via anaeróbica lática tá então ó pra exercícios de curta duração né corridas de curta distância levantamento de peso salto mergulho né via anaeróbica lática então se for exercício até 15 segundos principal via que vai ser ativada via anaeróbica a lática se for né uma atividade com uma duração um pouquinho maior né então 200 metros 400 metros duração de 1 a 2 minutos né então já tá durando mais que 15 segundos tá durando de 1 a 2 minutos então é a principal via que vai ser acionada é a via anaeróbica lática agora se forem exercícios né de longa duração como maratona como uma pedalada um ciclismo né uma corrida aí patins que são exercícios longos que ultrapassam aí o tempo de 2 minutos de duração né então aí o principal via é a via aeróbica que vai ser ativada né então né quando a gente tem um tempo indeterminado ali né de execução desse exercício a principal via é o sistema aeróbico para a produção de energia certo gente então o que a gente tinha para ver hoje era isso obrigado pela atenção de vocês bons estudos eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e até a nossa próxima aula tchau tchau pessoal tchau 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 tchau